Acordaram King Kong Problema na banda Puts esqueceram que eu vim do tempo da pila bong Espalha na tua boca E avisa o tos dreads Que eu to com Suneca a surfar em waves Que a tua clique não aguenta Nós tamo a correr tamo a acelera Vocês só tão a ver fumo Tão todos a frente sem pra ganhar Pensaram que ia ser sumo Chiquinho já tá feito Tamo a bordo prestes a pegar o rumo Quando o assunto é o work A tropa não maia Dispensamos assuntos Eu Suneca É assim Avisa que o Freez tá na zona Uma fuck Let's go Ela disse me dá um filho A tua mulher merece ter uma enteada Hmm nasty Acordaram King Kong Real crazy Tô com uma cena viciando Tipo Netflix Tão ligação com a Red Bull Tipo Lipsy So much energy Quem viu antes Quem me vê agora Propos as minhas ex-namoradas Não querem volta Não brinca comigo Aqui tramos tipo folha Só tipo um bom martelo das bolhas E a tala Jun Esse meu flow tá vi com suco Freez estroba no tudo Dá pra tá maluca só que chucu Eu tenho de me reduzir pra ficar bom Fuck that Se quiseres no one vou som Tô no lábio da tachique parece um badão Eu sou um barulho Eu sou um barulho dos gaydons Olha pra mim WTF Eu sou um gato Na não tão bom assim Acordaram King Kong Problema na banda Puto esqueceram que eu vim do tempo da pila Bong Espalha na tua boca E avisa os teus dreads Eu tô com zuneca a surfar em waves Que a tua clique não aguenta Nós tamo a correr tamo a acelera Vocês só tamo a ver fumo Tão todos a frente Sem pra ganhar Pensaram que ia ser sumo Chequen já tá feito Tamo a bordo Prestes a pegar o rumo Quando o assunto é bom é que a tropa não maia Dispensamos assuntos Macaquinhos armados em gorilas masquei Colaram porque pisei Tu notas só de cem cem É porrada tipo um cem cem Não faço o que eu faço Avisa nestes niggas herança não é raço Querem fazer ou não mas não dou laços Espírito em tirar cabaços Querem ser estrela e se esforçam bem Enquanto eu manso adiência com uma TV ou rádio Vou correr com a tua becardi Meti a nova escola de castigo no pátio Seu xulinho Sabemos quem te banca Aviso teu barbeiro Faço alguém um cadeado Eu pego a cara e tranca Não dou espaço a tantas Não dou espaço os mancas Tô com os meus negros Buede armas brancas Mais soneca Continuo a afetuar os Flavas E pra esses fetes que agora riu Me afeto com as palavras Foi Acordaram King Kong Problema na banda Puts esqueceram que eu vim do tempo da pila Pong Espalha na tua boca E aviso tos dreads Eu to com zumeca surfarei em redes Que a tua clique não aguenta Nós tamo a correr tamo a acelera Vocês só tamo a ver fumo Tão todos a frente Sem pra ganhar pensaram que ia ser sumo Check-in já ta feito Tamo a bordo Prestes a pegar o rumo Quando assunto é o gorka Tropa não maia Dispensamos assuntos Acordaram King Kong Tipo King John 1 Quando bate no peito Tipo magnésio Check-in já ta feito A bordo Passagem de ida e da alencio Minha pilha é pra malabaristas Mas elas preferem como trapézio Vou cantar porcaria e sagradas Não é fezes, é fezios Eu que da pouco 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 flow no beat Pra fuder crianças não tenho paciência Mas eu só finjo como qualquer homem Que mente que só vem meter a cabeça Mata o bicho, mata a bitch, mata o beat Porque pra mim é um crime que recompensa Suneca, ser médico, dinheiro é minha cura Eu preciso de um banco de urgência Velho, nova escola, me pagam propina Tô comendo mais música e você não imagina Foco no meu raço, trabalho sendo escasso Quem tem isso é mota e bina DJ pra ti saiu for free Mas avisa nos putos que eu continuo a cobrar fitos Das letras que escreva produtora que lê Diz que o melhor verso é teu no beat Acordaram King Kong Problema na banda Puts, esqueceram que eu vim do tempo da pila Pong Espalha na tua boca E avisa os teus dreads Eu tô com zuneca a surfar em waves que a tua clique não aguenta Nós tamo a correr, tamo a acelera Vocês só tamo a ver fumo Tão todos à frente, sem pra ganhar Pensaram que ia ser sumo Chiquinho já tá feito, tamo a bordo Prestes a pegar o rumo Quando o assunto é o work A tropa não maia Dispensamos assuntos N.B. Music O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Obrigado.